Está valendo? Está ok? Está valendo? Pessoal, boa noite. Brasília, meia dúzia de fevereiro, 19 horas. Mais uma live aí, para a gente atualizar os assuntos. Se bem que hoje de manhã, na minha saída do Alvorada, foram 48 minutos, fizemos uma live também, conversando com a imprensa, e muitas boas notícias saíram ali. Vamos ver o que vai pintar nos jornais da manhã. Está certo? Mas, aqui do meu lado, a nossa querida Elisângela, a intérprete de Libras, e o Jorge Seife Neto. Júnior. É o nosso secretário da Pesca. Inclusive, ele é o seu flamenguista, né? Claro. Quando o Flamengo ganha, ele faz um churrasco na casa dele de tilápia, regado a tubaína. Inclusive, quando eu falei lá atrás que o Paulo Guedes falou que ia aumentar o imposto da cerveja, eu falei, não vai aumentar não. Ele falou, pode aumentar, presidente, não pode aumentar da tubaína. Então, isso é baldoso, hein, cara? Tem que cuidar. Estou aguardando chegar aqui também. Vai entrar no lugar do Seife, o almirante Antônio Barra. Ele é o presidente da Anvisa, estava agora em Goiânia, vendo as instalações que vão receber os nossos irmãos brasileiros que estão lá na China. Contigo, então, antes que o Barra chegue, tire você daí. Tá certo? Tá. É, Marrocos. Marrocos importava, desde o momento, 240 milhões de idosos por ano de peixe em outros países. E o Brasil não tinha mercado lá em Marrocos. Como é que ficou essa questão aí? Capitão, recebemos hoje a grande notícia do governo marroquino que notificou o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Pesca que, a partir dessa data, produtos da pesca, também da aquicultura, já podem ser exportados para esse importante mercado. Como o senhor disse, um mercado de 240 milhões de dólares, entre eles, alguns produtos, camarão, bonito listrado, lula, polvo, vários crustáceos, moluscos. Poderão agora ser exportados para esse importante mercado e vai ajudar e facilitar a vida dos nossos produtores, capitão. Curiosidade, o que que é e como é que está no Brasil a carnacicultura? Carcenicultura. Carcenicultura. Capitão, hoje, um dos maiores exportadores é o Equador, que é uma costa menor do que a do Maranhão. E dependemos demais, para nós sermos uma potência mundial, dependemos demais das secretarias de meio ambiente dos estados, que muitas vezes dificulta a vida do produtor. Ou seja, não adianta o ministro Salles, o presidente Bolsonaro, o secretário de Ocef, querer. Precisa que o licenciamento ambiental é feito nos estados. Então, por exemplo, um aranhão poderia ser um dos grandes exportadores mundiais de carnacicultura de camarões se assim fosse facilitado a vida do produtor. Mas o estado que mais produz não seria Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. Inclusive, parabéns Rio Grande do Norte, o novo ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, é do Rio Grande do Norte. Então, o ministro não foi escolhido por ser Rio Grande do Norte, foi escolhido pela sua competência e pelo que tem a oferecer para continuar o trabalho do Gustavo Canuto, que está indo para o Dataprev. foi conversado, acertado com ele, precisamos de uma pessoa da formação dele, do conhecimento dele na questão de informática. Ele é funcionário do Ministério da Economia, assumiu o Dataprev, então o Canuto recebeu, na verdade, uma missão. Canuto, dá para você resolver esse assunto lá no Dataprev? Sem problema, está para lá e está indo, entrando, tem o Rogério Marinho, que por coincidência, é um irmão nosso, não interessa qual estado ele seja, mas é do Rio Grande do Norte, e vai assumir, talvez amanhã, já está publicada a diária oficial, essa vaga, então, do Canuto no Ministério do Desenvolvimento Regional. Tenho certeza que ele fará um brilhante trabalho e dará continuidade ao trabalho feito pelo Canuto. Então, pesca, agora, detalhe, se eu não me engano, são, acho que, 8 mil quilômetros de costas. 8 mil e 500. 8 mil e 500. Então, vou arredondar, 8 mil quilômetros de costas. 25%, um quarto, 8 mil, então, 2 mil quilômetros eram áreas protegidas, não podia pescar, fazer nada lá, nada, zero, zero, só o Brasil mesmo. O que o CMBio decidiu agora? Nós conservávamos nessas áreas água salgada. Agora, através do trabalho brilhante aí do CMB, do Coronel Homero, do Ministro Ricardo Salles, ontem foi publicada uma instrução normativa que, nesses 25% de área protegida, poderemos praticar a pesca esportiva, que, inclusive, também tem um grande viés de turismo, atraindo turistas do mundo inteiro que vinham aqui e não podiam, por exemplo, pescar, capitão, na Baía de Angra, que é tudo protegido. O Gilson Machado da Embratu está do meu lado aqui, mas a tela está pequena, e ele, como é de Pernambuco, tem a cabeça grande, Gilson? Não ia caber na tela aqui, então ele ficou de fora. Não vê que ele me sacaneia por causa disso. É brincadeira nossa brincar com o nordestino, com o goiano, com o gaúcho, gaúcho macho, goiano que faz dupla sertaneja para tudo, baiano, cearense, é brincadeira nossa aqui. Então, agora o Gilson já vem fazendo eu não sei como está ainda o projeto dele, já fundou algumas embarcações na costa do Brasil, ele tem um plano para afundar centenas de embarcações até 2022, exatamente para ajudar o turismo. Por exemplo, onde eu moro lá, tem uma casa, Barra da Tijuca, não é em causa própria não, pelo amor de Deus, estão falando porque eu conheço lá, Posto 4, ali tem o Hotel Sheraton, tem mais um hotel, qual o nome? Ainda que lembra do hotel ali? Pé de casa? Eu não sei, outro hotel, o que nós pretendemos fazer? Na reta dos hotéis, talvez por volta de 100 metros, afundar uma embarcação, um vagão de trem, uma casca de aeronave, tu apareceu aí, cara? Você é chato para caramba, Passar a cabeça para o povo, né? É porque isso aí, com toda certeza, esses hotéis vão ser privilegiados, vai ter mais gente ocupando esse quarto de hotel, vai ter ali do lado alguém, vai criar um, vai fazer uma pequena empresa ali, tem uns barquinhos para levar o pessoal lá, vai ter gente para encher a garrafa de mergulho, com certeza, está certo? Com certeza. Chama até outro nome também ali de garrafa, chama-se... Cilindro. Cilindro de mergulho. Vai ter, para levar os caras para mergulhar, e depois de poucos meses, depois, cria-se um ecossistema ali, peixe vai, o cara vai lá para dar o mergulho, talvez de 10 a 15 metros de profundidade, e isso ajuda todo mundo, vai facilitar a vida de quem produz. Conversamos com a Marinha, está certo? A Marinha, vou ter uma resposta para vocês logo mais, via a capitania dos portos, como é que a gente pode ajudar quem queira tirar, por exemplo, a carteira de habilitação de motonáutica, conhecida como jet ski, para dar uma facilitada, que sempre se prejudica, não é a Marinha que está fazendo isso não, muito pelo contrário. As legislações, vem sempre prejudicando a vida de quem quer produzir no Brasil. Pelo que eu vi em notícias de jornal, não sei se é verdadeira, o Senado teria aprovado um projeto exigindo exame toxicológico na comissão do Senado, exame toxicológico para quem quiser comprar uma arma para ter a posse ou pode ter a arma de fogo. Meu Deus do céu, a lei tem que estar, tem que infernizar a vida de quem está fazendo a coisa errada, e não de quem quer fazer a coisa certa. Quem quer comprar uma arma, ele não quer fazer besteira, meu Deus do céu, fazer besteira e vai aí no câmbio negro, vai para um lugar qualquer, se vira, está errado, está errado, mas é onde vai procurar a arma. Vai fazer uma besteira e vai comprar uma arma para perder durante a sua atividade laboral e ficar na prova de que ele participou daquele evento, tem que tomar cuidado, pode ser processado pela Associação de Bandidos do Brasil. Então eu não quero esse problema aí. então eu espero que esse projeto não passe no Senado, mas se passar, eu espero que fique na Câmara. É um direito meu falar isso aí, com todo respeito que eu tenho ao Parlamento, a qual fui integrante por 28 anos. Se porventura passar, eu posso exercer o direito de veto e depois o Congresso decide, se mantém, eu derrubo o veto. E depois da adesão do Parlamento, que é a última, mantém ou derrubo o veto, não se toca mais no assunto. Se for lei, não tem que respeitar, cumprir. agora é a hora de você procurar seu deputado, não joga em cima de mim, não, seu deputado, seu senador, e falar que nós temos que facilitar a vida do cidadão de bem que queira comprar uma arma para se defender, que seja, num primeiro momento, para tê-la dentro de casa. Eu não posso, alguns reclamam de mim, cadê tua promessa? Tá, temos projetos no Congresso, agora depende do Parlamento. E quando eu falei isso, vocês sabiam, que passava pelo Parlamento. E tem deputado que é contra e a favor, tem que respeitar a opinião deles. Agora você pode, quando for votar para deputado, ver, você não pode ter um deputado que esteja 100% afinado contigo, nem senador, é impossível. Mas é bem que é o mais importante, o cara é desarmamentista, eu não quero papo com esse cara, eu não vou votar nesse cara. O cara é favorável ao aborto, eu não vou votar mais nele, é um direito teu. Tá, o Parlamento usou o fundão, você decide para votar nele ou não, pô. É assim que funcionam as coisas, agora não pode simplesmente votar e depois cobrar de mim. Cobrar de mim, eu estou dando satisfação a vocês, o que acontece aqui. Então esse projeto, não é bem-vindo à comissão. Alguém sabe quem é o autor do projeto aí? Na semana que vem diz que é o autor do projeto aí. Mas tá lá, foi aprovado em comissão do Senado obrigar a ter exame toxicológico quem queira comprar uma arma ou ter porte. A gente podia exigir para todo mundo, quem quer ser candidato a alguma coisa, fazer a mesma coisa. Porque um voto mal dado às vezes tem um efeito muito maior do que uma bala disparada por um irresponsável, seja lá o que for. Eligir para tudo quanto é profissão. Para dentista, para médico, para militar. Ajuda aí. Motorista de caminhão, motorista de Uber, ajuda aí. Enfermeiro. Enfermeiro. Universitário. Aí complicou. Se for exigir para o universitário, vai ter aí um pessoal atual meio elevado, que não vai poder fazer faculdade. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui, tá certo? Mais alguém aí? ator de filme... De filme... De ação. Pornô. De ação. Quem sabe, tá vendo? Tá certo? Então, é... É uma brincadeira que ele está fazendo aqui, mas... Mas não pode dificultar a vida quem quer ter uma arma em casa para sua segurança. O cara gasta um dinheiro, compra a sua arma, ele não está comprando a arma para se divertir, para poder, dentro da tua casa, se defender. muitas vezes um drogado quer invadi-la. Depois você exige do cara da casa o exame toxicológico. Tem que exigir dos bandidos também o exame toxicológico, porque isso é que é ironia. Pô, mas tudo bem. Cid, ligou. Tem que usar só uma coisa. Continuando aqui. Mais alguma coisa para te liberar aqui, homem do fundo do mar? Feira de Bruxelas. Feira de Bruxelas. O que vai ter lá? Agradecer a Apex, agradecer o presidente da Apex, Sérgio Segovia, pela parceria com a Secretaria de Pesca. Há muitos anos o Brasil não participa da Feira de Bruxelas. É uma das principais feiras de pescados do mundo. E esse ano, graças à Apex, ao aporte da Apex, participaremos e levaremos diversas empresas de agricultura e pesca para expor os seus produtos, as suas mercadorias em Bruxelas. Pessoal, olha só, olha a notícia aqui para você. Parece que é boa notícia, mas não é boa não. Então, no corrente ano, que tem 37 dias, corrente ano, nós diminuímos, nós não, a Petrobras, que não tem qualquer ingerência na Petrobras, a Petrobras diminuiu 10% o preço da gasolina e 13% o preço do litro do diesel. Bem, o que aconteceu com essa diminuição de 10%? O preço médio nas bombas da gasolina aumentou 1%. Aumentou 1%. E o preço do diesel teve estável, apesar de ter diminuído na refinaria 13%. Não vou aqui, já tenho falado, estão falando que eu estou brigando com o governador, estou brigando com ninguém, nem estou desafiando ninguém para duelar comigo, trocar tiro por aí, que era de braço, nada disso. É uma realidade. O que a gente quer que o ICMS, o percentual incida diretamente do preço da refinaria ou um valor fixo? Então vamos mandar para os projetos do projeto ao parlamento. Vai passar? Vai ser difícil passar. Não tem governador até o momento se mostrou favorável a isso. Certo? Mas tudo bem, vamos tocar o barco aí, vocês estão sabendo de quem é a responsabilidade. Tem uma parte do Imposto Federal, tem impostos estaduais, o ICMS da combustível no Rio de Janeiro, da gasolina, é o maior do Brasil, Rio de Janeiro, parabéns, está batendo o recorde aí. O maior ICMS de gasolina é do Rio de Janeiro. Deve ser para fazer frente à água, né? Tem gente que está achando que está mais barato tomar gasolina para menos contaminar do que a água no Rio de Janeiro. Mas isso é um problema do Rio de Janeiro, espero que as autoridades cheguem a acordo e se resolva esse problema da água no Rio de Janeiro e também no combustível. E o dono do imposto, não é ele que não quer diminuir. Se ele diminuir, como é cobrado, do posto de combustível, em média 30% do valor médio dos 15 dias, se ele diminuir, o dono do imposto vai ser penalizado. Então ele é obrigado a manter o preço que montar. vou diminuir aqui. Daí o governador fala, olha, só daqui a 14 dias o problema é teu, vou cobrar a mesma coisa de você. Ele pode até ter prejuízo diminuindo, mas tem o mesmo preço. Essa é uma realidade. Essa é uma política de preço que vem lá de trás. Eu estou buscando uma maneira de resolvê-la. Estou abrindo um jogo para vocês. Eu gostaria que, pessoal, quem tem liberdade de conversar com o governador, com o secretário respectivo que traz esse assunto lá no seu estado, conversa com ele, vai buscar uma alternativa. É que você pode ver. Arredondando números. Gasolina, Rio de Janeiro. Preço médio, R$ 5,00. O governador está ali ganhando R$ 1,50 por litro. Nós diminuímos 10%, passou para R$ 4,50. Quanto que é 30% de R$ 4,50? R$ 12,15, R$ 1,35. Menos, eu acho que está certo na minha conta, menos R$ 0,15. Não é isso mesmo? Menos R$ 0,15. É, menos R$ 0,15. E quantos, eu não sei, quantos milhões de litros são vendidos por mês, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um estado bastante grande, bastante populoso. Quanto é de receita a menos para o governador? Quantas dezenas de milhões de reais? Essa é uma realidade. Ele não quer perder receita. Os governadores têm problemas de caixa, têm, eu reconheço isso aí. aí, está aí o problema aí, pessoal. Se alguém quiser me dar a dica como resolver, escreve aí que muitos comentários, eu pago missão para a assessora minha, que eu não consigo ler todos, vão tomar conhecimento, printar alguns comentários e trazer qual seria a solução. Certo? Agora, pelo menos agora o pessoal sabe o que está acontecendo. Antigamente era só pancar de mim. Ah, o cara é responsável pelo combustível. A gente apresentando o projeto do combustível, espero que o parlamento se sensibilize, mas vai ter, com toda certeza, ingerência de governadores, o que é comum, o que não é ilegal, para não mudar, não está no gibi. E pretendemos, então logo apresentemos o projeto do combustível, vão dar mais algumas semanas, fazer a mesma coisa, o gás. Só vão cair para trás para saber como é que funciona o gás. Aí, aí, a esquerda, ela vive me criticando, olha aí, esse cara botou o gás lá em cima, vamos botar em pratos limpos. Você tem o direito, de saber a verdade, eu tenho o dever de informá-lo. Se eu estiver errado, comenta aí, que a gente vai analisar. Combustível, mais uma coisa, para encerrar você, mandar um cartão vermelho para você. É, agradecer a parceria com o governador Ratinho, dia 29 de junho, dia do pescador, faremos um grande, mais um grande, dia 29. É do mentiroso? Não. Não é mentiroso, não. Não, o pescador não é mentiroso. Mentiroso, não. Claro que não. É porque quem tem mais chance de escapar é o peixe maior. Com certeza. Por isso. E o peixe inteligente, né? O lambarilho não escapa, e se escapar você não fala. Claro. O peixe inteligente. Se o peixe não tivesse instintos, né? Eu não sei se é inteligente ou não. A gente brinca por conta do... Por exemplo, uma mancha enorme de óleo, que acontece no mundo todo. O peixe olhar aquela mancha e passar por, né? Mas a pessoa é uma coisa, os peixes pequenos, eles não se reúnem em cardumes bastante compactos. Qual é a intenção? É afugentar. O predador. Claro, afugentar e também se proteger. Isso é inteligência ou instinto? Não sei. Instinto, inteligência, bola de cristal, eu não sei. Eu sei que ele é esperto pra caramba. Eu sei que ele tira o time da área. Claro, ele quer sobreviver. Mais uma coisa? Então, agradecer aí dia 29. Rei da tilápia. Eu vou repetir aqui. Quando se fala em passar fome no Brasil, tem gente que passa fome? Tem, não vou discutir isso aí. Mas olha só. Um hectare de água, 100%, água doce. Vamos falar água doce, certo? Segundo a Embrapa, você pode criar de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. É isso mesmo? É verdade. E agora, com os sistemas de cultivo intensivo, podemos chegar a 100 toneladas nesse mesmo hectare. Que são por compartimento. Exatamente. Então, vamos lá. Repetindo. O mesmo hectare compartilhado, pode chegar a quanto? 100 toneladas por ano. 10 vezes mais. Exatamente. Então, por exemplo, um cara de uma fazenda aí, tem lá mil hectares. Mil é o quê? Não é grande. Um hectare, agora, espera que não tenha problema para fazer a represa com o Ibama. Nós sabemos que tem multas, né? Estamos revendo esse assunto. Para fazer uma represinha lá para um hectare de água, a dor de cabeça é terrível. Eu sei que para uma PCH, pequena setor de elétrica, levava até 10 anos. Estamos ultimando o estudo para facilitar a vida para quem quer fazer uma PCH na sua propriedade. Se ele quer, olha, você lembra do problema que foi com a taxação do sol, né? Nós resolvemos. Ao nosso modo, mas foi resolvido a sua. Você pode um dia botar ali na tua casa agora placas fotovoltax e não vai ser taxado para nada. Se você quiser fazer uma pequena fazenda solar para você, pegar ali alguns hectares com placas fotovoltax e vender energia para a tua vizinhança, tudo bem. Agora, se você for usar os meios físicos que existem aí, a fiação, que vai ser como um músculo para transportar os elétrons, aí você vai ter que colocar a sua disposição na tua fazenda elétrica os seus meios sem que ele cobre nada. Está bem claro, isso aí é justo, ninguém vai discutir essa questão. E a questão, então, essa questão, você pode fazer uma mini fazenda ali dentro da tua fazenda e disso aí resolver o assunto. A mesma coisa, os lagos, se eu não me engano, é até 5 hectares que trata de PCH, se eu não me engano, até 5 hectares. Então, 5 hectares, você pode tirar de 50 a 75 toneladas por ano de tilápia. Capitão. Que vai matar a fome de muita gente e é um peixe, não tem muito valor comercial não, né? Não, ele é um, é um, praticamente uma commodity, é um frango da água. Talvez você não conheça, agora vou dar uma aula só para você. Venha. Femmetida pescador, eu sou da região do Vado Ribeira, criado ali. Essa tilápia tem um nome comum lá. Que nome é da tilápia lá? Peguei, peguei o Netuno aqui, peguei o Netuno aqui, ó, o homem do fundo do mar. O Netuno é da água doce, é da água sagrada. É, chama-se cará, é isso mesmo, ou o Cava da Peixe? Tem um Cava da Peixe aqui, tem um Cava da Peixe do meu lado aqui, que também tem parentes do Vado Ribeira. Miracatu, né? Tem um Cava da Peixe ali, então é o cará. Era um peixe um pouco maior. Eu acho que chegava em torno de 300 gramas, 300 gramas a cada... 400 gramas. Um pouquinho, 400 gramas mais ou menos. O preço da tilápia, o peso da tilápia comercial é de 900 gramas a 1,1 kg. Capitão, rapidamente, o destino da, especialmente da aquicultura brasileira, depende das secretarias de meio ambiente dos estados. Quando os secretários de meio ambiente do estado começam a olhar o produtor como gerador de renda, de emprego e de alimento, com certeza o Brasil vai mudar essa matriz de importador de pescado, que é vergonhoso, com o tanto de água que nós temos, para sermos um exportador de pescados. Então, aos governadores e secretários de meio ambiente, olhem pela piscicultura e carcinicultura do nosso país. Carlinicultura é camarão? Camarão. Quem não gosta do camarão? Coisa boa. O pessoal queria que eu tabelasse aí a gasolina. Eu quero tabelar cerveja e o camarão, tá bom ou não? Não, não tabelar nada. Vamos tabelar? Mercado Livre. Dois reais o preço do camarão e um real a cerveja, tá bom ou não? Olha que maravilha. Acaba o camarão do Brasil. A Folha de São Paulo vai dar a manchete a mãe, né? Presidente, quer tabelar a cerveja e o camarão? Quer apostar que a Folha vai dar a mãe a manchete? Tá certo? Tá bom. Capitão, obrigado. Eu que agradeço a tua presença aqui. Obrigado, hein, Cefio. Maravilha. Jus, Jusão. Assume aqui. Bem, vamos lá. coisa rápida, durante o evento de ontem, dos 400 dias, nós fizemos mais um revogácio. Em torno de 300 decretos foram revogados. Menos burocracia pra você. Vamos fazer um revogácio também. Surpresa, primeira mão aqui. Na Receita Federal. São instruções normativas. então estamos conversando com o Paulo Guedes, com o José Tosses, pra fazer uma limpeza lá e começar a revogar. Eu lembro que o Trump, quando assumiu o governo, ele falou, daqui pra frente, cada novo decreto assinado por mim tem que ser revogado dois. E lá já estava bastante reduzido a quantidade de decretos, etc., nesse sentido aqui. Então pretendemos fazer a mesma coisa. E falar em Trump, que estou muito feliz com o processo político da impeachment que foi arquivado, o governo vai ter, o presidente Trump, eu sei que eu sou chefe de executivo como ele, obviamente ele tem um país que tem maior do que o nosso, tem 50% mais habitantes do que o nosso, é a primeira economia do mundo. Esse problema, saindo fora do teu radar agora, do teu cangote, vamos assim dizer, ele tem como conduzir a América do Norte num destino melhor. E conduzindo-se melhor, com toda certeza, tem uma relação de causa e efeito conosco. Nós podemos melhor interagir com os Estados Unidos e eu quero os Estados Unidos grandes, mas também quero muito mais, em primeiro lugar, o Brasil grande. Eu quero que todos os países sejam grandes. Assim a gente consegue pegar uma onda e crescer também. revogar-se o decreto, Trump, o ano passado tivemos 23% o número de empresas abertas em relação a 2018. Então, em relação a empresas abertas, 2018, 2019, mais 23%. E, com toda certeza, entra as medidas que estão sendo implementadas pelo Ministério da Economia, de desburocratizar, desregulamentar, a lei da liberdade econômica, entre outros, está certo? É que o pessoal, muitas vezes, foge também da questão de empregar gente. O cara está fazendo o seu próprio negócio. É um elemento, o cidadão reclama, muitas vezes, a questão de falta de emprego, daí ele resolve abrir um negócio. Quando ele abre esse negócio, ele vê, opa, para empregar no Brasil não é fácil. O buraco é mais embaixo. Empregar no Brasil não é fácil, realmente. E eu tenho falado com o Paulo Guedes, estou atrasado, a gente quer ver se lança o programa Minha Primeira Empresa. Aquele cara que fala que critica o patrão, ele vai ter a chance de ser patrão e pagar 10 mil para cada um por mês, no seu negócio. Tranquilamente. Está certo? Mas tudo bem, vamos tocar o barco aí? Gilson, um assunto só. Você ganhou um prêmio aí. O Brasil ganhou um prêmio pela primeira vez aqui na New York Travel Show. New York Travel Show. Em Nova York. É um prêmio importantíssimo para o turismo brasileiro. o Brasil cada vez mais se construiu. Por que você ganhou esse prêmio? O que você fez para ganhar esse prêmio aí? A gente está fazendo um trabalho, primeiro, isenção de vistos, que isso daí já está aumentando, já aumentou 16% o número real de americanos que entraram no Brasil em 2019. E a previsão já é de 39% a mais para esse ano, em 2020. Isso daí já está dando um boom na quantidade de turistas americanos vindo para o Brasil, canadenses também. E o americano ainda não conhece o Brasil. Poucos deles sabem que o Brasil já tem injeção de vistos. Estamos fazendo um trabalho grande nos Estados Unidos para divisar o nosso país. Esse pessoal que vem para cá, americano, com injeção de vistos, ele quer ficar no Brasil? Quer dar um golpe? Fica aqui? Olha, o que tu acha? Não, eles vêm para o turismo e voltam, né? Claro, ele não vem aqui atrás de emprego, não. Mas brevemente vão querer ficar, presidente. Mas aqui tem estabilidade, tem garantia, tem um montão de direito, tem CLT, né? Mas brevemente eles vão querer, quem sabe? O nosso governo está fazendo o dever de cara. para acabar com o direito de quem quer que seja. Estou mostrando uma realidade. Nos Estados Unidos o cara não tem direito a nada, só o emprego dele. Então ele vai estar contratado, geralmente é por hora, hora a hora, faz um acordo. Sei que tem falta de motorista nos Estados Unidos. Tem gente que foi para lá e arranjou seu caminhão e tem casa própria, tem um carro particular de passeio, tem motocicleta, tem jet ski. O cara, um caminhoneiro lá, consegue um emprego que é comum aqui no Brasil, mas lá consegue ser muito bem remunerado. E não tem. E ele é do seu emprego. Então ele vai ser empregado de alguém. Uma pessoa que faz um trabalho humilde de faxineira, por exemplo. Também. 10 dólares por hora. Consegue 10 dólares por hora. Você trabalhar 10 horas, 100 dólares. 400 reais por dia. É vezes 30, porque ela pode trabalhar sábado, domingo. Ninguém vai encher o saco dela. Aqui é o Estado contra. Ah, você não pode trabalhar domingo, se for domingo tem que ser assim, o assado. Foi feriado, não sei o que lá, não pode ser tanta... O cara quer trabalhar lá mais de 10 horas, trabalha. Trabalha a contato que quiser. E produz. E aqui no Brasil, eu tenho certeza, quem está desempregado, quer trabalhar. Mas tudo bem. Vamos tocar o barco aí, para não começar a me criticar, falando que eu sou exterminador de direitos. Eu quero dar chance, para quem fala isso, ser patrão um dia. Ok? Nós promulgamos essa semana também o acordo da base de Alcântara. Base de Alcântara. O Gil está saindo da entrada do Almirante Barra, aqui. A base de Alcântara, onde nós temos, então, um acordo com os Estados Unidos para lançarmos satélites. Até agora, estava obsoleto, era um gasto enorme da nossa parte. Tentaram lá atrás um acordo com a Ucrânia, não foi possível, deu água no acordo. E agora conseguimos fazer um acordo, de modo que a base de Alcântara passa a ser, então, lucrativa para o Brasil. E o Brasil possa começar a lançar o seu satélite por lá. do que em outros países, como estamos fazendo. Eu acho que no final do ano passado lançamos alguns satélites de outros países, da China, se não me engano. Então, está praticamente taxa de juros, diminuiu mais ainda, diminuiu 0,25%. Eu sei que não é a tua área, com certeza. Ele é o Almirante Médico da nossa Marinha de Guerra. Então, passou para 4,25. Também não tem qualquer ingerência nisso. A decisão lá do Copom, junto com o presidente do Banco Central. E, se não me engano, esse 0,25 mais baixo, eu não tenho certeza aqui, mas em torno de quase menos 10 bilhões de reais que a gente vai pagar de juros no ano que vem. Até o ano... Vai ser mais preciso, né? Até o ano retrasado, era quase 400 bilhões de juros por dia. Almirante, é mais de um bilhão por dia de juros. Muita coisa, presidente. Agora, a gente pergunta, o que foi feito com esse dinheiro emprestado lá fora, que hoje equivale a mais de um bilhão por dia? Imagina se eu tivesse no orçamento um bilhão por dia. Um bilhão por dia. Imaginou? Que coisa maravilhosa, que não seria? Dava para financiar muita coisa. Importante. Vamos lá. Está do meu lado aqui, o Almirante Barra, ele é médico, foi escolhido por nós para integrar a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O primeiro grande embate de lá foi a questão do canabidiol, a maconha. Tinha setores que queriam que fosse, na verdade, escancarasse as portas para o plantio de maconha. É isso mesmo? Se tiver errado, você me corrija aí. Havia interesse de algumas pessoas e que a maconha pudesse ser liberada. É isso ou não? Corrigir o senhor não, posso assessorar, corrigir jamais. O que acontece é que o processo, não é, presidente, que tratava da questão do cultivo era um processo que carecia de bastante fortalecimento, ele precisava ser melhorado e, além disso, é um setor da economia que não existe no nosso país. Então, existem vários estudos tramitando, vários projetos tramitando no Congresso e isso, amanhã ou depois, se for decidido pelos legítimos representantes, é uma coisa, mas no momento não há. Então, uma atividade que não é prevista na economia brasileira foi um dos motivos que nortearam o nosso voto que foi acompanhado pelos demais diretores da agência. Parabéns, Anvisa aí, parabéns ao nosso doutor Antônio Barra. Um assunto agora, você está vindo de Goiânia. Sim, senhor, de Anápolis. De Anápolis. Temos uma base da Força Aérea lá. Perfeito. Então, o que acontece? Nós estamos aí com essa questão do coronavírus fazendo parte do noticiário do mundo. China, nosso país ali, o maior importador dos nossos comórdios, o primeiro lugar no comércio do mundo. Estive com o embaixador da China durante a semana. Estivemos com ele também. Você também esteve lá. Sim, senhor, na reunião que o ministro Onyx Lorenzoni convocou. Nós somos solidários ao povo chinês, ao Xi Jinping, a autoridade máxima lá da China. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer para ajudar a debelar esse surto aí. E teve um apelo de brasileiros em torno de 40 que gostariam de voltar para o Brasil. Perfeito. A primeira coisa, nós fomos na aeronáutica. Tem uma aeronave C-130 para trazê-la para cá? Não. Tem uma aeronave qualquer para trazer 40 para sair para cá? Não. Então começamos a estudar uma maneira. Agora, fala isso, dói no coração. Aqui está a nossa marinha de guerra aqui. Mas dói no coração para falar que a força não tem aeronave para trazer esse pessoal para cá. Isso é fruto, Dominante? Você que ficou praticamente 40 anos dentro da força. 32. 32 anos. Fala que o pessoal para de falar ali. Então o que acontece? O sucateamento das forças armadas não foi só na aeronave, foi na marinha, foi no exército, que tira mobilidade, tira sua capacidade de operar. É um projeto de perseguição das forças armadas. Está certo? E perseguição por quê? Porque as forças armadas, os militares das forças armadas são o último obstáculo para o socialismo. Se eles conseguissem dobrar a coluna vertebral das forças armadas, estaria o campo aberto para eles para fazer o que Chávez fez na Venezuela. É por aí, não é? Está certo? Com certeza. Os nossos estaleiros, por exemplo, aqui no Brasil também. Todos foram sucateados também. A Constituição Naval. A Constituição Naval. Nós fomos o segundo, se não me engano, no mundo. Já tivemos essa posição. Segundo país do mundo em Constituição Naval. Acabaram. hoje em dia, você tem dificuldade no estaleiro para fazer o reparo do navio. Temos em Itaguaí um complexo que realmente já chegou ao nível dos franceses, se não me engano. Exato. Mas é um exclusivo lá da Mariana. Mas foram sucateados. A base de Itaguaí. A gente gostaria de todos os navios feitos no Brasil, não interessa se é de guerra ou não, fossem feitos estaleiros brasileiros. Mas não tem condições. Acabaram. Arrebentaram com isso. Então, nós somos obrigados a procurar um mercado aí fora para fazer isso. Agora, uma força era chegar a esse ponto de não ter uma aeronave. Porque não é buscar pessoal lá fora. Você precisava, por exemplo, botar ali, chegar lá na Brigada Paraquedito Rio de Janeiro, botar 90 homens no avião e lançar em algum lugar. Você não tem. Você tem que pegar outras aeronaves que também temos dificuldade, tem mais aeronaves pela quantidade. E chegou a esse ponto. Então, nós decidimos aqui, junto com o grande conselheiro nosso, foi o ministro da Defesa, general Fernando, decidimos pegar dois aviões que servem à presença da República. Por que dois? Porque em caso de manutenção, eu tenho como me movimentar para o mundo todo. Está certo? Então, resolvemos mandar para a China, depois de acertado com três outros países, um deles no meio do caminho à Polônia, para que nós pudéssemos pousar lá. E o pouso de aeronave militar é mais complexo de uma aeronave normal. Então, ficou um preço um pouquinho mais barato lançar, mandar dois aeronaves nossas para a China. Está certo? talvez, se tivermos apenas em torno de 40 brasileiros para trazer para cá. Eu já autorizei, como sobraria em torno de dez vagas, a trazer nacionais de outros países, se for da América do Sul, pós aqui. Parece que entrou um pedido da Polônia agora. E, obviamente, como vai pousar em Varsóvia. Eles foram gentis para conosco. Eu já falei que se tiver e tem polonês lá, se quiserem retornar, vem e desembarca ali em Varsóvia e tudo bem. Agora, você, Barra, você foi, você está fazendo o trabalho teu. Estou vindo de lado. O pessoal, muitas vezes, não sabe o que a Anvisa faz. Não é todo mundo, é muita gente que sabe. Você toma conta também de aeroportos. São 22,8% do produto interno bruto que é regulado pela agência, presidente. E, nesse trabalho, há também essa questão do controle de portos, aeroportos e fronteiras nos aspectos sanitários. E aí, tem uma ligação direta com a questão que estamos enfrentando agora do coronavírus. Cheguei agora lá de Anápolis. O pessoal chegando na China vai pousar em Anápolis. Até eu agradeço ao prefeito, que é uma base federal, sim, mas entramos em contato com ele, bem como com o governador Ronaldo Caiado. E foram excepcionais, vão colaborar no que for possível também, na quarentena desses, aproximadamente, 40 brasileiros. E não são só 40 brasileiros, tem toda a tripulação da Força Aérea, oficiais de praças, tem também médicos. Sim, tem uma equipe de 14 profissionais de saúde, 7 em cada aeronave. Tá. Esse pessoal todo vai ficar em quarentena. Vamos passar o carnaval, inclusive, lá na base de Anápolis. Qual o tempo total? serão 18 dias pela orientação do Ministério da Saúde, que é o coordenador do grupo especial que o senhor instituiu por decreto para cuidar dessa questão, dessa crise. Por parte do governo federal, eu quero antecipadamente cumprimentar e elogiar os militares e civis brasileiros que estão nessa missão. porque missão dada nas Forças Armadas é missão cumprida. Do pai dos civis aqui, eu fui voluntariado. Perfeito. Tá certo. Então, e poderia acrescentar aí, não é, presidente, que acabamos de pousar justamente aqui em Brasília, vindos lá de Anápolis e fomos lá por dois grandes motivos. O primeiro era uma fase já de verificação das adequações que estão sendo feitas na base num ritmo muito acelerado a ponto de realmente entregar as instalações completamente adequadas para receber os nossos cidadãos. As instalações estão dentro da base aérea. Perfeito. Dentro da base aérea e todos envolvidos, não é, os militares da base, da Força Aérea Brasileira, de todo o grupo que o senhor nomeou, os servidores civis. Então, há uma grande mobilização para que nenhum detalhe seja deixado de lado. Então, essa foi uma parte da nossa missão no dia de hoje. Mas havia uma outra, presidente. Chegou ao nosso conhecimento e isso nos deixou bastante preocupados que uma parcela da sociedade, talvez grande parte da sociedade de Anápolis, estava com justa razão receosa de que se tínhamos lá realmente condições de controlar e não haver risco de problema de disseminação dessa infecção, dessa questão do vírus. É uma preocupação natural do cidadão. Então, estivemos lá em contato com a imprensa, imprensa local, foi dada uma grande entrevista coletiva hoje, tirando todas as dúvidas e procurando passar à população de Anápolis o elevado nível de segurança que está sendo feito, que está sendo preparado lá na cidade. A nossa mensagem foi uma mensagem de confiança e basicamente dizendo o seguinte, se vai ter um lugar no Brasil muito difícil desse vírus se disseminar, essa cidade será Anápolis, porque toda a estrutura de segurança sanitária, todas as medidas estão sendo tomadas para acolher os nossos cidadãos, os brasileiros que estavam numa situação difícil na China e que agora voltam para o lar, voltam para casa e não vão ter apenas a quarentena. O que vi lá, eu posso testemunhar, vão ter acolhimento, carinho e atenção. Existem crianças pequenas, existem bebês, existem senhoras, enfim, acredito que será um acolhimento muito digno, presidente, para essas pessoas que vão chegar, se Deus quiser, no nosso sábado agora. Além de outros órgãos envolvidos diretamente, Ministério da Defesa, da Saúde. Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Anvisa, Relações Exteriores, Ministério da Agricultura. O trabalho do Ernesto Araújo em fazer contatos com as autoridades chinesas, na via diplomática, eu até recebi a semana o embaixador da China falar, conversar conosco na presidência e se Deus quiser, a missão será cumprida e quando acabar o período de quarentena, nós gostaríamos sim de receber a todos, talvez o governo se desloque lá para Goiás para cumprimentar a todos e agradecer o empenho dos civis e militares que se voluntariaram para essa missão, que com toda certeza será curada de sucesso. Até o momento, não temos nenhum caso no Brasil? Nenhum caso confirmado em território nacional o que é uma prova inequívoca do trabalho bem feito de uma série de pessoas, uma série de profissionais das mais diversas áreas, dos mais diversos setores e entre eles, na primeira linha, na linha de frente, o servidor, a servidora do setor de portos, aeroportos e fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que fazem a linha de frente, a primeira defesa. E é claro, toda uma coletividade profissionais, profissionais do Ministério da Saúde, de todas as áreas de saúde nacional que estão voltados, focados nessa questão. Já você como médico, está se aproximando do Carnaval. É uma festa popular onde há muita gente junta. Não é só em prédios, em clubes também, na rua. Tem alguma recomendação? Sim, senhor. A recomendação é uma recomendação de manutenção de padrões de higiene, é o lavar as mãos, é o evitar tossir ou espirrar sem um obstáculo, com algum obstáculo à frente, para evitar que gotículas, esse vírus, ele é transmitido por gotículas. Não é, por exemplo, um aerosol. O aerosol, a pessoa espirra, aí o ambiente todo pode ficar contaminado. Mas as gotículas de fala, por exemplo, podem veicular o vírus num raio de um metro. Você só é de beijar todo mundo, o que você acha aí? É uma atividade que envolve outros riscos além do risco do corona. Sapinho, sapinho, por exemplo. Esse é um deles, tem outros piores, esse é um deles. Então, ok, mais alguma coisa aqui? Alguém? Uma coisa mais importante aí, pessoal? Alguma coisa mais, Barra? Não, chefe, só isso. Obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado a todos. A semana passada estava em viagem, não foi possível fazer a live, voltamos à normalidade. Então, um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção, pela diferença e Deus abençoe o nosso querido Brasil. Valeu, pessoal. Obrigado.